O Fim Existem pequenas mortes. Morremos quando não damos conta da dor que pulsa no nosso peito. Morremos quando não conseguimos fazer sorrir a criança que existe dentro de nós. Morremos quando não conseguimos trilhar os caminhos. Morremos quando não conseguimos alcançar as estrelas. Morremos quando não podemos nos banhar na luz da lua. Morremos quando não conseguimos trilhar os caminhos. Morremos quando não conseguimos trilhar os caminhos. Morremos quando não conseguimos trilhar os caminhos. Morremos quando conseguimos trilhar os caminhos. Morremos quando conseguimos trilhar os caminhos.